Bom dia a todos, bom dia, espero que vocês estejam bem, então voilà, nós estamos lá para o nosso YouTube, por você, nós estamos aqui para o nosso canal YouTube, para vocês, então moi Cris, onde é que vocês estão? Muita distância, então eu vou até próximo, então eu Cris estamos contente de estar aqui com vocês, apesar da distância, daqui a pouco vamos estar próximos, né? Então hoje eu proponho para vocês uma aula de yoga para alongar a parte posterior da perna, do bumbum e da panturrilha. Então hoje eu proponho um curso de yoga, a gente propôs um curso de yoga, para atirar, alongar, surtar essa parte posterior de cuíça, as fessias também, e essa região do molho, é muito importante porque como nós estamos muito assis, então essa parte é muito solicitada a cada vez que nós se levantamos e se levantamos, então Então, para isso, nós temos o que? Nós temos o que? Nós temos uma sangle, se você não tem uma sangle, você pode pegar uma chapa ou uma corda, Então é, não é? Não é? Não é que isso seja elástico, é só um tecido, que isso seja duro, então não é elástico de tudo, para que você possa utilizar. Se você não tem uma sangle, pode utilizar uma echarpe ou uma corda. E, uma brique, ou um livro, Então, uma sangle, ou se vocês não tiverem uma corda e uma echarpe, não pode ser lá, tem que ser em tecido. Se meu, isso é só um tecido, isso é só para elástico. E um bloco, se não, livros. Vamos lá? Então vamos praticar? Então, vocês irem se sentar no bloco, ou se não, se sentar no bloco, ou se não, se sentar no sol, como você deseja. Les jambes são cruzadas, dependendo para vocês, para que vocês se sentem confortáveis, agréáveis. Então, para o nosso curso de hoje, é muito importante que nós vamos engajar, na parte do tempo, essa parte anterior da quiz, então, essa parte que é lá. Então, eu vou sempre me lembrar que vocês vão engajar essa parte-la, isso que nós chamamos de yoga interna. Então, na parte interna, eu vou colocar aqui. Essa parte anterior da quiz, que deve ser sempre engajada, essa parte anterior da quiz, quando você quer arrumar e tirar essa chinha posteriormente. Então, eu vou lembrar tudo isso. E, muito entre nós, nós analisamos que a face sorte. Então, é muito importante também, para reparar essa rotação da quiz, que lhe rotule só de face. Então, na parte central da retura, só de face. E nivele exterior, nítrover l'interieur, né? Que isso é só surto de face. Então, eu vou apelir para não turico. Para os brasileiros, quando a gente alonga essa parte posterior, as coxas devem estar contraídas, né? Fortes. E essa parte no alto da coxa aqui dentro, se impede a pareixa. O ângulo interno da coxa deve estar sempre utilizado, né? Então, atenção, não é para deixar os joelhos para fora, nem para dentro. as rótulas devem estar para frente, né? Então, a gente vai com o acerto. Então, então, assim, se o labri que é o sol, 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 ou no chão, no clácer e jambe, de maneira que você só comportar com o voo, no blepa, sapoeta, só a chiqueta sanar, le pie suri genu e les li genu descendo por ele anos, e sapoeta, sidasana. Então, pode ser as tíbeas paralelas, os pés sobre o joelho, para deixar o joelho descer, ou sidasana. Nitalon vai lhe pubis. Então, o calcanhar para o pulso. A coluna deve estar reta. Então, a coluna é tudo o ato. Se você tem por ver os adolescentes, eu me lembro, hein? Então, de lembrar, pois ele é mal. Suri genu, relaxe eles e pôr, relaxe os ombros de base estendidos. Eu perigo que são sangue para um consenso de voo. Alguns instantes para ter consciência de você. E verifique o outro corpo, como ele é lá, mantenha. Como você está assim. Se você tem o equilíbrio antes do lado dos fés, você está dizendo que o ancho é alinhé. Verifique como você está sentado. O equilíbrio, os quadris. Você tem a coluna vertebral longa. A coluna vertebral longa, mais ou menos neste momento. A coluna vertebral longa. O equilíbrio, os ombros, o braço, o rosto. eu vou aprender com licença que tu se corre de respira eu não tenho consciência que todo esse corpo e respira que ele é de ler que ranta e que só que tem aqui entre que sai e o apelê-lo d'un lugar c'est votre respiration que doit comandé ordonné coordonner chaque mouvement chaque asanas c'est-à-dire chaque inspiration a coïncer l'air comme c'était la première fois ouvrez-vous grandissez-vous et en expirant vous gardez-ce do long vous laissez l'air sortir deixe a sua respiração puguiar em cada asana é de novo inspira acolhe esse ar como se fosse a primeira vez expira deixe esse ar sair alafondé volto pruxi na aspiração no final da próxima inspiração vou ligar ele com um plano que qu'ils ontem com bacala retenção do souffle o mão cheio os angustantes como precisar expirar com os avivés ontem expirer vou l'essayer a sorte do do milieu é la fonte l'expiração eu vou rentrer bota num brilho verre do entro o bico lá para dentro é uma vida nos vazios observe-vous observa e de novo anser e santa presinha respirer e tem outra inspiração que vou amener la ville energia necessaire achat-se neule a respiração que leva à vida cada célula e a bison de expirer vou l'essayer a sorte do do desfas sair do alto do meio do bar e a la fonte l'expiração eu vejo que vou rentrer bota num brilho verre do entro o bico lá para as costas uma última vez uma última vez uma última vez uma última vez vamos inspirar vou deixar esse o bico para dentro como um plano um resto relaxe o visage as ebolas e a bison de expirer precisando de expirar peça-lhe a sorte do do milieu e a la fonte de votre expiração o bico no brilho entre o vento Très bien e bison d'inspire la prochaine fois precisando de expirar a próxima vez ouvre os yeux se eles são fermés abre os olhos se estão fechados se vocês têm um bloco ou um um livro que você está sentado e leve-le leve-le-bloque ou se acotê pose-lhe uma de vó e nós vamos prontos na posição de 4 pés estamos na posição de 4 pés 4 pés as mãos são sur as epólias ou seja, as punhas sur as epólias e as genoux pode subir no chão os joelhos embaixo dos quadris as epólias são dos orelhos os ombros longe das orelhas o sangue vai levar as mãos sombiam e carter o sol resta-lhe o bichão agora quando você está lá com o sol os velois e os biceps que torna para o avan e os biceps que é para o anterior e para o avan então o olho do cotovelo para a frente o bíceps para o anterior e para a frente os areia trouxer os orteis dos pieds então os 10 dedos de perna no chão e vou passar o chão até também então a gente vai ficar encaixando a cabeça para baixo pousse-se sur-lhe uma aproxer les fesses de talon aproxima o bumbum do calcanhar do calcanhar e expirando e expirando e expirando e expirando você empurre o calcanhar o chão o chão no outro chão se não estão estendidos não tem problema os calcanhar vão em direção ao chão então os braços estão estendidos que empurram o chão longe de vocês e o chão e o chão que são os ossos em baixo vão em direção ao plafão como você tem a crochê ao delá do plafão então os iscos embaixo dois quadris devem estar lá para o teto o brilho de perna no chão e lá eu vejo como você disse de talonho que eu vou engajar com isso então regardez a rotula e devem montar então as coxas devem estar contraídas as rótulas devem subir é isso aí e você anda com os pés e você anda com os pés e você anda com os pés calcanhar para o chão e os iscos para o teto e aí a última inspiração e a última expiração pode olhar entre os pés entre os joelhos ou no umbigo o brilho o brilho o brilho o brilho tá bem o brilho olha entre as mãos e você anda com os pés e você vai reposar derrière vos mães l'enjeu de fonte então l'enjeu de fonte l'enjeu de fonte paralelo então os pés paralelos quer dizer tranche externo tranche externo dos pés paralelo ao tapete e você vai atrapalhar segura o tornozeiro com as mãos l'enjeu de fonte 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 então se os aivrepar atando l'enjeu de fonte l'enjeu de fonte l'enjeu de fonte mas vê que vos avancem e achar que a expiração e cada expiração com as costas retas vos receia se l'enjeu de fonte 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 então a cada expiração vocês tentam estender as pernas apertando o palcanhar no chão subindo os isquinhos e contraindo os quadriceps se eles já estão tendo e l'enjeu de fonte vou continuar avançando a poitrine e vou descendo ele no brilho ao delà de gelou voilà os dois são concais então vamos tentar de ouvir um pouco mais os coelhos e possivelmente um pouco mais o velho as costas as costas encore duas respirações apoiar sobre o talão tranchando o talão des pieds tendo os jambes engajar os quadriceps uma primeira vez très bem próxima expiração para esta cena você vai glisser o pombo de mão sur os pieds então vai colocar as palmas da mão sobre os pés e todos os doigts dos pieds devem estar sur os punhos então os grosos estão na base dos punhos então um grande dedão na base dos punhos e se você vai glisser que é o que eu prefiro sei sei que ele tem se eles jambes estão tendus e os braços estão tendus se os joelhos estão estendidos os braços estão estendidos inspirez e expirez sem arrondir-se no meio do dos sem ficar rodando esse meio das costas o pli licor de velho exterior continue avançar la poitrine continue a presser 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 os pés e ficar aqui vai bem você vai ver na mão do lado levanta a mão direita leva a mão esquerda você vai poder do lado o solo e guarda a mão os dedos estão na frente e flex e se ele já não tanto que você vai visar com o dedo do lado e guarda o lado flexiona o joelho você vai atrapá-los segura os quadris com a mão próxima presser avançar e você só e você só très bien yes e lá onde a besoin e agora nós temos que precisamos ou descendo ou decora ou de lichar ou de lichar prenez o que você tem não se preocupe não se preocupe não se preocupe é um tecido é forte então se você tem de mal a trouver o equilíbrio hoje como não é o buto do equilíbrio mesmo se a trabalhar então você pode colocar a mão na mão esquerda no bolo ou na malaise então as duas pés são assim e lá você já dois pés juntos o equilíbrio são engajados muito bem e a partir dessa puxura onde está resta padrão estacionado então você vai flexir o joelho direito na linha dos quadris você vai ouvir o outro echarpe então se você tiver a mão ou na mesa pode guardar na mesa e você vai passar o echarpe por sangra ao longo do talon droi então passa a corda ou o echarpe em volta do calcanhar direito e você vai puxar o talon droi para o avan se você tiver a mão na mesa ou na mesa ou na mesa pegar a mão ou se não vai atrapalhar e deixar o cotidão na mesa ela vai ser a mesma coisa se ele está no poétro na linha de ancha vai ser do truá se o pé se não vai descender do truá os costas retas quer dizer que os ombros são na linha dos quadris para dizer que você vai falar lhe lá vai vai você vai pôr o talon para o avan impõe o calcanhar lá para frente e você vai recolhar a hanche droita os dois e lhe mão se engajar se engajar se engajar se engajar os orteis para o externo e os os olha guarda essa jambe põe 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 os dois e os põe 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 tira e põe e os ele atratai voange seu bagarre o o o que esse o abanço e tem espaço atrás de você, estende os braços lá do corpo e os alipons chele de bústos, sabe que eles são alinhés? Os alipons que são alinhés, os alipons que são alinhés, os alipons que são alinhés, os quadrinhos estão alinhados. Se você sente que não pode colocar as mãos no chão, se você está muito longe, você pode colocar as mãos sobre os livros. Os alipons que são alinhés, os quadrinhos estão alinhados. Se você pode colocar uma marcha avec les mãos à côté do pied gauche, então se conecte, você é de côté gauche, a parte esquerda, empurre o calcunhar esquerdo no chão, pelo chão interno do pied gauche au sol, talão gauche au sol e vou monter la jambe duet. Vai com esse gauche duet longa jeito, coxa esquerda forte. Se você ver a parte de bloco e ele manda o Eiffel au sol, você pode repartar la jambe, o guarda ele já no flechim, você pode voar 60 de tantos, 7 de jambes é uma pulsão de talão gauche au sol. Se não consegue botar as mãos no chão com a perna externa, estendendo, pressione o joelho esquerdo e sube e veja, estende essa perna esquerda. Dernier, inspiração, expiração. Très bem, desce, desce, desce o pé direito, os pieds são paralelos, próxima expiração, próxima inspiração, vou derrôler chaque vertebra, desenrola cada perte da coluna e on se trope de burro, on se encontra de perto, on change de côté, on troca de lado, os pieds são juntos, os pés são juntos, vou derrôler os rôler, desce, as rótulas, de frente. O DFS vai lê sol, tu t'es engajando o badovento, les apoios vers l'arrière e vers l'eau, com o PC no bril, o punto tá forte no baixo do abdôme, o ombito pra dentro e pra cima, do outro lado, o pé gauche, decolher o pé gauche, opção, la mão gauche, o seu meu, o seu imitável, hein, né, bem solida, hein, mão esquerda, mão direita, ó, mão direita no muro ou numa mesa. La sangloutura do talon gauche e vou cumprir para a coluna e volta para o Janouberlix periódico, né, Leverlant periódico. Os quadriceps devem estar fortes, os ombros em cima dos quadrinhos, perna de base forte, falcanhar esquerdo pra frente, respirar, e se eu for ver, monta o Janouberlix, só monta o Janouberlix, continuem aqui que ele tá no velho, ó, a dernière inspiration, última inspiração, última inspiração. Trebe, Anouberlix, relaxer, bota do sangue, resta large no turno de profil, quando livrar a cote do corpo, estende a perna esquerda, e você lhe ponche e lhe buço, guarda o equilíbrio que você pode, ó, se você atrodilha, vou fazer o pé ou só, eu vou descender daquele mão só, até você lhe ver na Janouberlix, senão, o momento que você desce o pé, você levanta a perna esquerda, aí ele faz aquele mão só, o osso de bloco, ele manda a cote do pé, se você pode, ou se não, levanta, e levanta essa perna esquerda, se você não puder, flexiona o seu joelho direito, se não, o lege a Androa, quando? Le talão doado vai através do sol, esse que Androa vai através do plafond. Respira, e se demonta essa de cima de gauche, quadriceps, droate, engajé, com isso, droate, engajé, com isso, le talão interno, perna direita forte, respiração, 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 muito bem, vou fazer a direção da Janouberlix, desce a perna esquerda, depois ele pegou o chumão derrière, e nós vamos passar um chumão de tamba, no cachorro, cabeça para baixo, você coloca o pé direito lá atrás também, então, observei os pieds, o Lajor de Ancho, o Alex Terreal, os pés de largura do quadril, ó, 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 então, você vai levar o outro jambu do ar, então, levanta a perna direita, um chão, outro a pata, então, o Lajor de Ancho, o Alex Terreal, a linha, então, você vai estar a longa, o chão, o calcanho esquerdo no chão, os quadris alinhados, perna direita lá para cima, e que se rei, eu vou fazer o cesto limão, o lejano do ar, vem a trechis, sua patria, e você vai fazer o joelho direito, flexionado para o pé, colocar o lepidro, ó, só, e você vai fazer o lejano do ar, só, só, coloca o joelho esquerdo no chão, e adresse-me, nós vamos nos preparar para o nome da cena, sério, e só, então, vou decolher o outro talão do ar, vou deixar glisser o outro talão do ar, então, vou decolher os orteis do ar, vou deixar glisser o outro talão do ar, para o lado do ar, ele tá longa posição, as mãos de chacote, então, eu vejo aqui o bloco aqui, então, prontos do pé, para o alto, qualquer no chão, não se deixe, isso legal, o calcanho direito, e se torne, eu vou deixar o outro talão do ar, então, se você fale cá, você deve ouvrir a quatrinha, e mesmo rester um pouco curioso, não é parte desse poder, glisser a chão, avec ele do ar, mas se eu couver, vou deixar glisser o outro talão do ar, então, as costas devem estar retas, eu tento vou recolher o outro talão do ar, se você fizer o mesmo, eu vou fazer um cruzão, em baixo do outro talão do chão, então, lê dois, lê um, agora, lá, você se presenta tanto, não que ele é longe, eu passei do meu aí, depois, monta-lão do ar, então, empurra o meu calcanhar para frente, surtout, você partir derrière, monta-lão, você vai montar-lão do ar, chile, jê, alonge, de l'alonge, vers l'avant, assim, quando é d'alonger, todas as partes posteriores, depois do corpo, parte à gê, entra, os jambes, le braço, com peso do corpo, dividido entre as pernas, as mãos, então, eu alongo, esse tendão, t'altilho, ué, t'altilho, esse d'alonger, fora l'alonger, todas as partes posteriores, se você tiver, já, a posar le coïcide de baixo ao solo, que você possa, puxas, pôr-lão de baixo, para a bêcão, depois, dê a mão ao solo, Então, se você consegue colocar essa coxa direita no chão, não precisa ter as mãos no chão, pode ir lá, lá, pra frente. Se a face do ar ou a face do ar ou a face do ar é tão longe do ar, é tão longe do sol, eu vou primeiro brincar, eu vou fazer um bar de face, um bar de la face, um bar de molé. Se você está confortável, você pode alongar lá, pra frente. Continue a respirar. E que é isso que você vai ver no começo? Piste para o ar, toujours engager, coxa direita sempre, engager. Lejeanar, joelho para cima, Daniela, expiración, Daniela, expiración, última inspiração, última inspiração. Eu vou posar em mãos só, eu vou adressar o bruxo, eu vou fazer retroses os�ens, eu vou fazer isso que é possível, reglis-se esse pé do ar. Escorre e esse pé direito pra subir lá pra cima, pra revenir o chão tropado. Encore, 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 encore Se você levanta a mão, eleva a jambe droite Levanta a perna direita E você repose esse piedro ao sol E vem enchanter Cachou o cadastro pra baixo A gente muda de lado Enchanter de côté Eleva a jambe gauche Então é enchanter a pata Cachou três patas Você lê talão vers o ar Talão droit vers o sol E braços são fortes tendidos Expira O joelho esquerdo no peito Vou posar o pé gauche ao sol Vou posar o pé gauche ao sol O joelho direito ao sol Vou decolir o pé gauche ao sol E exortar Vou lê talão Vou restelar e continuar avançando Até que ele mão ao sol Se lê talão vai se dar longe A sete patrinha Se você está léte Ou você fica aqui e tenta alongar A coluna Pode ir relaxar no posterior Ou vou deixar clácer o talão Vou deixar clácer o outro genou Tujo mongardão Essa parte anterior ativa Estou deixando essa parte anterior ativa Então se você tem um bloco Você pode relaxar no bloco É isso que a gente quer Então vamos levar Talão velho oito Vamos alongear Você se fundou da chile Que é lá Eu vou respirar na poste Você respira na poste Atenção Tone papo Néberla Duarte E do anjo Son de face Os dois quadris Descidão 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 Respiração In Bé Néberla A última Entre Laride Então coloca as mãos no chão Feito pra frente Descidão 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 E eu vou fazer O seu seu lugar E eleveu Sua perna esquerda Eleveu a janela e o chão então levanta a perna esquerda, um cachorro, três patas eu vou posar o outro pé com o seu sol, então coloco o pé esquerdo no chão e depois eu vou posar o sol, eu vou sentar então nós vamos fazer de novo de la sangle ou de l'écharpe, eu preciso da sangle ou de l'écharpe eu vou dar duas opções, para os débutantes intermédiais você vai posar o talão gauche proche da linha gauche para os jovens avançados que já fazem o atalho, você pode posar os dois de pé ao sol os coxas, a l'écharpeza, você pode posar a l'écharpeza, você pode posar a l'écharpeza você pode posar a l'écharpeza, você pode posar a l'écharpeza, você pode posar a l'écharpeza então duas opções para os iniciantes, intermediários, o pé esquerdo, próximo da coxa esquerda, cruz avançados, a parte de cima do pé, fora, no chão e o bumbum esquerdo no chão, não é? então vamos ali, flechinha, vatrujeno 2, então flexiona o joelho esquerdo as costas do hétero, deve-se ter estendida, do hétero, duroar, então se você não tem que vatrujeno 2, né? para descer do vatrujeno 2, é mesmo que ela tem vatrujeno flechinha então se você sente que a sua costa não está reta, você pode deixar o seu joelho direito flexionado então vamos ali, passei o vatruzanga, o tour e vatru talão, duroar, então eu vou deixar o vatrujeno 2, aqui, pois o vatrujeno não mandou, então le do ele é longo, você pode lhe puxar leggermente vers o ar, se você sente ele, mas le do do hétero do ar, você vai dizer, o que que é esse talão do ar, vers o avan? ele é levado a joelho do ar, tá bem, então le do ele é longo, então se você vê a sangra, as costas retas, calcanhar para cima, dedos de pécho para você, você pode também marchar com as mãos sobre a sangra, se você tiver des margens, você vai poder montar um pouco mais com as sete jambes, voilà, très bem, se você não pode deixar o seu joelho tendo para o seu joelho arrondido, você pode deixar o seu joelho flexionado, mas você pode deixar o seu talão do ar para o avan, então, por isso que você consegue dire o seu joelho para frente, mesmo se você estiver aqui embaixo, e para o seu joelho, para o seu joelho, se você puder, você segura o calcanhar ou a ponta do pé, e o calcanhar sobe, e os isquinhos descem lá para trás, mesma coisa, ele já não atenção, ele é o melhor, ao nível exterior, ao nível anterior, ele é para cima, respira, 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 o suco, replie, o cu, depois pode posar o fronte, sur o seu joelho, e o outro do, o melhor, ele está longe, ele vai auxílio, a larva, a opção, a testa, no joelho, e a dernière expiração, última expiração, última expiração, última expiração, e você volta, preste o seu joelho, e vou tende a perna direita no chão, mesma coisa, vou posar o seu joelho, ou vou posar o seu joelho, ou vou posar o seu joelho do seu joelho, e só para o seu joelho, e só para o seu joelho, eu vou sabe, vocês estão aqui, empur comentários, vou enfiar os seus joelhos do seu joelho, e só para o seu joelho, é só para o seu joelho, e 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 até que você nãoите a pernação, e e se davante é tudo na quadrinha, são pé, alonge, tudo certinho, não consegue avançar, se moler, alonge, se põe no dashi, se põe o exterior de cuíça, no brilho, no abdô, ombito para dentro, e dernière expiração, última inspiração, última inspiração, inspire, revere, venha, inspira, levanta o peito, estende os braços, expira, vou relaxar, eu vou fazer intunção, vamos ali, posa, o palão, droa, revere, tá no gosto, vai, posa, planta, ele já no gosto, vai lá, vamos, é disso aí de face, então joelho esquerdo para frente, custa ao direito, próximo de você, vou pose, voto pi, droa, alheio exterior de votre gen 낄 goche, então pé, matizandrasana, ali, pied, droa, alheio exterior, des gen 낄 goche, Vou posar a mão à droite derrière, inspirar, você vai levar livre à gauche, expirar, duas opções. Vou vos embracir, le genou, e vou tornar lá à droite, vou posar o cu da lei exterior de votre genou. Então, duas opções. Ou você abraça o seu joelho com o cotovelo esquerdo, ou você coloca o seu cotovelo fora do joelho. Inspirar, le zépolis são base, expirar. Se você não tem que se afirmar na vaturgênia de gauche, aproveitando o seu genou, vou desistir lá, assim. A chaque respiration, eleve esse busto a chaque expiração. Se você quiser ler a postura, vou passar na mão gauche, na mão anterior da pise, na mão droite derrière, essa mão gauche que atrapa a mão droite, a mão esquerda. Então, se você quiser ligar a postura, você coloca a mão esquerda entre a mão esquerda, dentro da coxa esquerda, e a mão esquerda vai segurar a mão direita ou a ponte direita. Transpire, arranger, expirir. Très bien. Então, tudo bem. On revient. De volta. On tende as duas jambes. On vai fazer uma change de côté. On dandasse. Então, as jambes são tendues, então, o sol é lá. Então, chanta aqui as duas pernas, as estrelas, atenção. Les rotulhas vers le haut, as rótulas pra cima. Les mãos potentes, você pode ser ligar mais vers as mãos para redressar quatro troncos, redressar quatro bilhos sobre a coluna. Então, um pouco após a mão, para alongar essa coluna vertebral. Expire, você vai recolher ligeiramente na tête, para amener o mentão, proche de la poitrine. Isso é lá que é sensação. Sente lá, se que se passa, rodei-votra patrinha, votra gorcha. Sente o que está acontecendo, o alto do peito. na garganta. Aqui, é um chão de côté? Então, votra opção, isso é de pé, lá mesmo que você fez do outro côté, só que você não puder. Então, ou os pieds droits à l'interior, proche do pubis, ou os dois dos pieds droits ao sol, em demi-vada direção. Então, você escolhe, ou tem o pé na frente, ou o pé para fora. Então, você vai fazer o mesmo que você fez. Então, freita-se, o outro jambos, flexiona o joão esquerdo, e passa ação. O, o leixar, portou de volta. Não lê para, 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 mas os armões, não se passam, se descolhe, não. Redressa o outro quadril, inspire, expire, vou pôr se, o que que ele falou, o verbo. Eu já falei, já mandei para o frio, se é para facilitar, não, é. Eu vou garder, la sangue da mão, vou atraper, ele pê. Não, vai ver que ele não, redressa bem o outro quadril. Atenção, estende bem a coluna, depois o calcunhar para cima, então o talão, ver, lê ou, ele escoe, o gole, ver, lê bar. Atenção, a tendão se torna, ele é genou, ver, lê exterior. Então, atenção, o joelho para o alto. Voilà. Inspire, expire, vou tirar, sete sombra, ver, ver, veja, na coxur, não lê para, se você tiver, besoin de ter lá, aujourd'hui, accepter, respire lá, se você precisar, ficar aqui hoje, se assim, e fica. Doutro, a minha coxa, deve estar bem estendida, sempre. Se for ver, para o coltão da legionária, você sabe que, você vai decidir, se ele está no lugar lá, vamos fazer, às vezes, uma concha, ele já mora, de bispos, a relação da apotemia, de dor do hétero novo. O dernê, ansipir, acion, uma última inspiração, uma última inspiração. É, bien, em besondance, pierre, la proche, nifá, precisamos respirar, a próxima vez. A perna esquerda, estendida no chão, atenção, para ouvrir, para tornar, para o exterior, o chão, eu vou guardar, o pé, ao anterior, ou vou fazer, ele do, o pé, o sol, não tem, a minha imaginação, ele do, ele não. Então, para ver a trapelação, segurar, segurar, a corda, ou achar, inspira, vou redrecer, lá para a trinta, atenção, cedo, se alonge, atenção, para avançar, lá longe, goxa, ele vai vir, dali, vai lá, vão encontrar, e falar, recule, ó, atenção, para não avançar, o quadril esquerdo, tem que ligar ele para trás, se for poder, eu vou satrapir ele aqui, ó, expir, expir, eu vou, e se você, para a trilha, não, flexiona os joelhos, continue, avança, ele pê, bom, se esse é fácil, por você, se ele é demais, por ele, ele é muito velhice, da real, essa vizela, aí, carteliza a omoplata, e continue, avança, lá para trás, então, se esse é fácil, para você, flexiona os cotovelos, para fora, e continue, avança o peito, afastando os omoplates, atenção, genuco, e sangageia, então, a dor, respiração, ainda duas respirações, E aí E aí Aí Próxima inspiração Estreta de braço Se está flexionando Se você flexi E espirir Estou arrebendo Vou relaxar Vou vim aqui na chanta Próximo Feche-se e vou atroximo Com o lixo o talão para o pubis, você vai cruzar os pieds droits à l'extérieur da cuisse gauche. Não, isso é engraçado. É como assim. Você vai fazer o seu joelho e vai colocar os pieds gaúchos à l'extérieur. Você vai colocar a mão na mão esquerda, você vai elevar o seu braço direito. Você vai abrir o seu joelho com o seu joelho direito ou você vai passar o seu joelho à l'extérieur. Você vai arranger e você vai expirar tudo. Relaxe desse poil. Você vai ouvir o seu joelho e você vai ouvir o seu joelho. Observe o seu joelho. Não falta o colôno. Não há mobilidade. Não há flexibilidade. Essa moça é desse jeito. Você vai achar o seu joelho. Fim para cima. Para encontrar no longo essa colônia para o braço. Isso ajuda também a alongar toda a parte de coste e a outra poxa. e a outra poxa. Transferir o seu joelho. que você vai ouvir. Vai avanar. Então, vamos alongar alongar o seu joelho. Então, você vai estando lhe do joelho e se lação da cota de voa. Então, deixa a echar ou a salta do seu joelho. Então, quando ele já são como? Andou daça ou não? E já não são estendidos. Quando ele vai você vai derrôler echar que vai para o seu joelho. Ops. Vai avanar. E depois que você está alongar o seu, ele vai do talão pressa vers l'avant. Dois fofinhas empurram para o seu joelho. Então, ele vai do coiso s'engager. Atenção, ele vai derrôler vers o seu joelho. Então, flexicei para o seu joelho do lado. Flexione o seu joelho direito e passa nação. Passa nação do outro e volta para o talão. O echar. Então, lá de já você vai pôr o talão contra o lação como se você escolher a minimação de luto que eu tenho de vôo do seu joelho. De luto que eu tenho de vôo do seu joelho depressivo. Inspire, inspire. Então, calcanhar forte na corda o echar e expira o talão de lá do lado. Então, você estende os homens longe. Então, vamos no pulitão que você entra lá. O talão vai pôr contra a sangra. Vamos ali sentir as coisas que são engajadas. Vamos sentir essa parte anterior da coisa que vai ver na parte posterior que vai ver o baixo. Vamos descer e pôr na sangra ver para o pouco. Tanto empurrar a corda ou deixar lá para o teto. Essa parte interna da coxa vai para alto e a parte posterior vai para baixo. Daí expiração daí expiração se você pode tirar os orteis para você guardar a tirando a sangra e guardar a fesse droita ao sol senão guardar a jambe para lhe se lá é já trêve o até o r a pêta ou a a lhe 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 e expiración e vou recitar ovozeta você fica onde você está e vou atrapar e do coté de la sangue, do coté de lixar avec la mão droite e vou laisser la jambe descendo vers la droite talvez você tenha o pé na mão então segura acorda com a mão direita e deixa descer para a direita, atenção la mão gauche, sur la gauche gauche puxa o par perna esquerda estendida a mão esquerda na frente do quadril esquerdo você tira essa perna direita estendida ou sur la sangue ou com a corda ou com a mão no pé de la expiración de la expiración de la expiración perna e vou remontar de novo e você sobe e o parco azer então guarda la sangue o todo de talón sans decolir la face de droite atrapa la sangue avec la mão gauche guarda a corda guarda a corda em volta do calcunhar corda na mão esquerda mão direita no quadril direita na frente vou laisser la jambe para o lado de la sangue atenção atenção para o palprio ele já não atenção para o palprio o joelho ele já não tujo familiar para a rotura tujo no centro vamos alonger le duplo alonger nos dois lados de la corp dené inspiration dené expiración la jambe gauche le duplo le duplo le duplo le duplo le duplo inspiré vou revenir expiré le duplo le duplo le duplo le duplo tende la jambe le duplo vous changez ? se troca flexiona le duplo le duplo si vous changez de côté ça se fait plus facilement parce que j'ai pas de espace de côté então as duas pernas sont bem estendidas les deux jambes sont bien tendues que est parallèle au son imaginário os pés paralèles au son imaginário le duplo cessez votre genou gauche et passez la corde et cordez votre talon on passe sangue à la corde là vous avez déjà commencé a pousser le talon contre la corde contre la sangue tirer avec la force de regard vous allez tendre votre jambe peut-être que vous tendez vers l'avant talvez vous tentez pour la frente peut-être que vous pouvez déjà tendre sur la ligne de votre hanche gauche attention cette partie interne de votre pied doit être vers le haut comme le talon on ne veut pas les genoux les genoux au milieu la rotule passez la sangue le chasse vers le vent vers le vent ouvrez bien la patrine jambe droite au sol à la droite gauche tombe la jambe gauche contraída perna esquerda perna esquerda contraille inspirez et expirez peut-être que vous tirez vers le vent intérimètre fa última vez vous atrapiez la sangue la corde ou peut-être le pied ou peut-être même livre aux orteils si vous voulez faire avec son corps non plus station avec les deux endroits qui passent entre 1 et 2 m fermez avec la prise avec le pouce ou les pieds ou les deux côtés de la sangue avec la main gauche vous laissez ouvrir vers la gauche la main droite sur la ligne de droite donc vous segure la corde avec la main droite vous laissez descer la perna à la droite même là plus bas si vous pouvez attraper votre talon ou la boule de grosso c'est ok tout est tendu à droite et du fait au sol expirez et du fait au sol les bambins au sol les couches bien au sol et attention les genoux sur du corps et il est au milieu de cette foot je suis là la voie de l'homme et la dernière inspiration vous serez le palon contre la sangue ou contre la main pour travailler contre la corde et le charles pour la main il y a besoin d'inspire la prochaine fois pour s'inspirer la prochaine fois vous remontez la jambe vous allez croiser vous allez passer la sangue dans la main droite et vous allez croiser la jambe gauche au-dessus de la main droite vers la droite donc le du fait sur le sol vous pouvez cruzar la perna esquerda le sol pour les pauvres les genoux les genoux levo le joel pour vous attention pour ne pas ouvrir les genoux vous allez 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 refletir dna expiration dna expiration très bien on revient on revient flechir les genoux le sol vous allez vous allez dna le dos genoux sur vous allez tirer les deux pernes le chan e você vai fechar os dois genoux contra a poitia para a poitia e você vai passar a sangle do joelho contra o peito para torcer o talão e você vai pôr-se esse talão contra a sangle para a sangle se você não pode fazer a sangle para o plafond com os dois jambes ao sol você vai fazer a mesma coisa agora com os dois jambes ao mesmo tempo então você vai pôr-se o talão contra a sangle e você vai pôr-se com a força de roubar então se vocês não puderem deixar os calcanhares na mesma linha do quadril não grave, você desce atenção, debato do o sol atenção, baixo das costas, no chão coxa contraída cuidado lá, os dois rotulhos são ao meio não se sofre, pode se engajar ao meio isso vai através do leu, do avan além do exterior, isso vai vir muito bem então continue a pôr-se o talão contra a sangle fechar e tirei com a força de roubar sântico-lhe-lhe-fé se eu vou estelar o seu larim de mãos ou vou ramener um pouco e próximo de volta do quadril ou seja, não, eles são todos os engajados então nesse tempo eu trapei um pouco e o lá que é que eu sou, ele mandou o rentre ou você fica aqui ou você tira mais próximo de você mas hoje eu quero esse bumbum no chão dois, dois, dois um chão, você tira com a força dos braços e fecha o sol e sangue-lhe-lhe e venha a inspiração e venha a expiração e venha a puxar e calou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe você volta e fecha o s vitamin sardin deixa este dos lados vou fazer torne-lhe de face vem só que você vira de frente do chão, e um vai fazer danuraça, ó, cabezão de monte e outro, como danuraça na classique, eu tô fazendo variação, um flechiceiro genou, você tá prendido de pied, atrasou, le chevi, você segura ou no tornozelo ou na parte superior do pé, inspire, les genoux são lajeurs de volange, os joelhos largura dos quadrinhos e vos redressez-le-lhe, je vais surtout que vos montez-le-jans, você só agir, redresse-lhe-lhe, levanta o peito, expirre, inspire, expire lá, então ele é fora de equilibrar, ouvre o meu necôr, abre bem o peito, respira, calcanhar longe do mumbum, e dernière expiração, expiração, última inspiração, expiração, e après, relaxe o sol, relaxe o chão, coloque as mãos embaixo dos ombres, em pouco o chão, você desso, e venez-vos assoar sur o talão, e já não são encartidos, vou colher la boule de gros ortais, venez-vos assoar o talão, vamos alonge-le-brás, embalança, posez-le-en-femme, avancez-la-poitrina, alonge-le-brás, alonga os braços lá pra frente, sente-la no calcanhar, o peito lá pra frente, é passo aerei. Vamos fazer osensos sobre o 있어서, você se lem impresa de reserva o serviço, essa ere-lou na outra inversão, agora se você quer fazer as duas inversas borda, a melhor timICK das minhas em companhias, então eu vou começar com a angels com Eu não vou deixar muito tempo, isso é uma versão sobre a fete. Para aqueles que já fizeram com a crise ou com o outro próprio, vocês podem fazer em casa. Atenção, se você não tem ainda o equilíbrio, é melhor que seja longe dos muros. Se você quiser colocar os muros, os muros devem ser apenas atrás. Você não pode colocar os fes, não pode colocar os fes. Você pode colocar os fes, os pés e os jambes. Por isso que você pode colocar os fes entre os dois, um metro curvo. Você pode colocar os fes para o resto. Vamos lá. Então, se vocês estão dispostos de hoje, se você não quiser fazer uma versão sobre a fete, ou se você quiser fazer o nível cervical, o nível do do, etc. Eu vou fazer os palitas na dasana. Eu vou te dar os dois. Mais um milho, uma máquina entre. Você pode colocar os fes ao lado do meu. Você pode colocar os fes na dasana. Você pode colocar os fes na dasana. Então, as fesas são coladas ao meu. Então, isso é uma opção para os que vão realmente relaxar. Mas também, olha as rotinas, elas são também ao melhor. As fesas são coladas ao meu. Então, se você quiser fazer, eu vou fazer isso com você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, você pode colocar os fes. Desarpear os fes no sol e atrapalhar os fes na mão. Então, o cotovelo no chão. Segura cada cotovelo com a mão oposta. Que você tem que dizer, uma maior de fes e uma maior de fes e uma maior de fes. Largura dos fes e largura dos fes. O cruzeiro vai doar ao sol. Atenção, depois são cruzes. Antes de dar os fes, vou reposar a plancha externa e dar os fes no sol. Então, coloca a parte externa das mãos no chão. Depois, ele vai dar a tete ao sol. O rito do seu exortais. O pulso é de japa que eles avombrarem. Então, eles avombrarem a ligação de São Paulo ou o sol. Então, os braços e os cotovelos estão fortes no chão. Eu vou montar ele antes. Marche. Você anda com os pés. Eu vou decolher. Eu vou decolher o pé ao sangue. Eu vou decolher o pé ao sangue. E a pré... Estende as pernas lá. Eu vou decolher o pé. Você está ainda na fase de colher o pé. Então, antes de trover os fes. Não é grave, não é para hoje. Eu vou decolher o pé. Você está na fase de levantar o pé e depois os outros. Continue a se treinar. Quando as jambes são engajadas, como eu disse, durante todos os cursos, a di dividedllä. Agora vaiminando o pé e os ritmos. Eu vouorta o pé e o söyle. Cookolher h거야. Eu voukokoutou. Eu vou botar moqui角. Eu vou botar o pé e o brasil goleHA. Eu vou botar do pézinho. E assim eu vou botar os curtos. Eu vou botar o pé tobão do pé. Eu vou botar o pé tire em cima. Eu vou botar o pé limão. A fú é lo sinto. Eu vou botar o pé no chão. Bom dia, meu irmão, o que fala? O que é que eu vou fazer sobre mim, o lixão? Meu pai, o que é que eu vou fazer? Você vai se ligar de lião, se estoura limpa, limpa do corpo. Tenta guardar os quadrinhos na linha dos ombros. As pernas no mundo, mas não no mundo. Eu vou restar lá, se você tem, você pode ficar aqui se você quiser. Eu sou aqui, vou referir uma versão sobre o lixão. Eu vou fazer o lixão sobre o lixão, desce para as pernas, flexionada ou estendida. O que é que eu estou? Alguns instantes, para deixar a testa contra as mãos, pose la testa de front contra as mães, o que é que eu estou? Vou passar a versão sobre o lixão, um salão de solidor, a gente deita. As costas, o tapete, um pão de lixão. Para saber que o lixão só, ele coloca as mãos no chão. Ah, meu lixão não vai lá, vai para trás. E depois, depois, eu vou crossar o lixão e um rapproche, fez uma planta. Montei-lhe longe, e depois eu vou pose-lhe em mãos. Um barro melhor de vôo, vou montei-lhe jovem, vou montei-lhe. Então, você saca uma perna, e essa é de ser ligada, vou trover-la verticalmente. Este é lá, observe-vous. Lá, você, os lixões são bem engajadas, e outros não sobreparem, eles são o melhor. E depois, eu vou desgarei os pieds flexi, você pousse-lhe talão, vai ali. Acho que a trussão de frente, vou caminhar lá, para cima. Espere-lhe lá. Observe-vou. Essa circulação do sang e do sang, da parte da parte mais importante. Desgarei o sang e do sang e do sang. Desgarei o sang e do sang. Observe-vou, sang e descendo, Desgarei o sang e do sang. Desgarei o sang e do sang. E a pré-podeção da nova versão, Eu vou ramener les jambes à l'arrière. Na massa, eu vou. As pernas descem lá, lá atrás. Botão de livrar. Eu vou derrolar já aqui na perna. Você volta com cada perna manchou. Enfim, Eu faço um só. Eu vou compensar uma maquiagem. Botão de livrar. Você estende as pernas. Juntas. Depois de livrar, a cota do corpo. As mãos de braço no lado do corpo. Você vai clicar, Aplumbrar a licuinha. Decolher, Tete e colher. Aprevo, Zunfri lá, Patrinha, Danipose. Ele odeia, Tete e o sorriso. Então, Ele não vertiu. Ele gosta, Ele pode descer. Então, Você levanta primeiro as costas, A cabeça e o ombro do chão. E depois, Olha lá pra trás, Vai colocar o alto da cabeça no chão. E observa a abertura do peito. E na garganta. Respira lá. Exortar aqui, Turni berlé exterior. Librar aqui, Sama a cota do corpo. Vamos ver. Perle e céle. Palma das mãos, Pincel. Então, Inspire e expire. Abandoni-vos completamente. E se eu to relaxer completamente, Se eu to relaxer completamente, Se eu to anterior, De cuir. C'est lá que vamos a trabalhar. E observe-vos lá, Pendant um pouquinho de instante. Então, Relaxa completamente, Essa parte posterior das pernas. Na frente. Relaxa completamente todo o seu corpo. Repare e relaxer. Ela goja. Relaxa a garganta. De machoar as mandímbolas. courtes e relaxer. Relaxa. Busca. Relaxa a mão. Relaxa. Relaxa a língua. Dos dentes, Dos lábios. Relaxa o outro outro. Relaxa. Relaxa o outro. Relaxa o rosto. Relaxa. Relaxa. as narinas, as orelhas, o nariz relaxa os olhos votre regard, seu olhar a ver os dois relaxa les paupières, les sourcils, le front relaxe as sobrancelhas, as pálpebras, a testa relaxe o cérebro relaxe o cérebro relaxe o cérebro Tchau, tchau. 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 Tchau.